Ô Yves, me diga uma coisa, você saiu em que semana lá do Big Brother? Big Brother é 2020, né? É, 2020. Eu fui a top 6 do programa, eu saí na última semana. Que da hora. Quem tava contigo lá, que você falou, quem votou em você? Quem botou você pra fora? O público. Não, não, mas quem jogou no Paredão? Foi o primeiro Paredão que você encarou? Foi o segundo. O segundo? O segundo, isso. Quem foi contigo no Paredão? Foi a campeã, que foi a Thelminha, e a vice-campeã, que foi a Rafa. Tipo assim, ou seja, deu ruim pra mim, né? Você foi muito cancelada na internet? Fui muito cancelada. A internet é um inferno, né? Muito cancelada, muito, muito mesmo. A minha família sofreu muito com isso, sabe? É? Tipo, o pessoal mandando mensagem, essas coisas? Sim, inclusive de ameaças de morte, né? Minha família sofreu ameaças de morte, meu filho. Mas me explica isso, mas por quê? O que você fez no Big Brother, para as pessoas? Nós estamos falando aqui com a Yves, para quem está pegando o programa agora, porque às vezes as pessoas pegam no meio do caminho. Estou falando com a Yves, que foi do Big Brother 2020. Isso. Ela foi a sexta a sair, é isso? Não, eu fiquei no top 6. Eu saí na última semana. E ela foi muito cancelada. Por que foi muito cancelada? Porque agora está muito mimimi, essas coisas. Antigamente, eu estava vendo um entrevista do Bambam, lá no Zerginho Grosma, ele foi o primeiro que ganhou. Ele falou, na minha época, bicho, não tinha negócio de cancelar. Hoje em dia as pessoas entram no Big Brother com medo do que vai acontecer aqui fora. Entendeu? É verdade, é verdade. A pessoa entra assim, será que eu vou cancelar? Eu não vou falar isso não, porque senão vão me cancelar. Mas é porque hoje em dia o povo tem noção do que é o cancelamento. Eu, quando eu entrei dentro do programa, eu nunca tinha escutado essa palavra. O dia que o Tiago falou isso dentro da casa, um dia ele chegou dentro da casa e ele falou isso. Ele falou, não se preocupem, todos nós já fomos cancelados. Aí eu olhei e falei, o que é isso? Me explica, para quem trabalha na internet, o que significa. Eu não sabia o que significa cancelamento, não tinha noção o que isso significava. Você tinha quantos seguidores? 19 mil. Quando você entrou? Quando eu entrei no Big Brother, 19 mil. 19 mil? 19 mil seguidores. E foi para quantos milhões? Eu saí de lá com 1 milhão e 900 seguidores e até agora eu estou com 4 milhões e 100 mil. Que mágica, né, Bisto? Muito louco, né? Então o Big Brother foi muito bom para você, né, cara? Eu só tenho a agradecer a oportunidade, ao Boninho, ao... Nossa Senhora!